Hoje tem baile, pode sentar, nega, eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar, nega, eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Acima da humildade mesmo Frenlip e AJ versus Kralke e Cante, certo? É batalha bate em volta, um atago do responde e a plateia quer o que? Sague! É batalha bate em volta, um atago do responde e a plateia quer o que? Sague! Vão, 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 vão Ei, ei, ô gente rapaziada Tipo assim Tá legal, tá legal A plateia quer sangue, freestyle é instantâneo Hoje é o dia de sorte de vocês, eu vou entregar dois crânios Moro? Baixei desses dois, MC é roubado Porque pra mim cês não passa de frustrado Cante, você é um puta independente Nem com meu crânio vai conseguir ter minha mente Agora eu passo nesse instrumental E aí cópia, já começou a ser original? Uou, 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 uou Ye, 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 você olha pra mim, olha só Tá ligado que eu sigo? Pra mim você é escroto, ele é independente Você não, depende dos outros Tá ligado? Então a moral, minha HB20 vai voltar mais lotada que o normal Parabéns, então me acompanhe Cê não teria HB20 se cê não tivesse mãe Mano, me quer me falar de sua independência? Mano, sem maldade, seu rap não tem influência Eu sou cópia, que rima paia Por um minuto eu achei que tava batalhando com o Jaya Uma rima só de atividade Já demonstrou que não tem um brigo de criatividade Cê sabe por que o mano, tô improvisado Ele que tá no porta-mala todo embalado Aí, ó, sem minha mãe eu não ia até HB20 na sinceridade Sabe por que? Eu mostro na mentalidade Você não sabe, olha só na praticidade Porque ela me ensina a ser homem de verdade A minha também me ensinou Só que com certeza eu fui o homem mais verdadeiro Ela me ensinou a definir meu valor Independente da carteira, não existe dinheiro Palmas, seu votário Bom que vamos aí, família Vamos a votação por hora de quem começou Barulho pra Felipe e a Jota Barulho pra Kauke e Cante É isso Pra confirmar Barulho pra Kauke e Cante Filipe e a Jota Kauke e Cante 1x0 Vem com nós, tudo que vai Volta Tira o cabão pra cima Que o mundo vai acabar agora Isso tem que ser pesado, Gabriel Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Quero ver eu matar ele Ei, 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 ei Ele é o gay Yo, 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 yo Porra, sabe que eu faço agora Mano, você é o emissão de plástico Felipe no beat, cê sabe que eu só faço um casco Ah, quase não prestou e você tá ligado Mano, que a verdade vem à tona Quer falar de rex, mas olha o seu fedor Cê precisa de um rex Sabe que o Kut anima Mano, sabe que o Kut anima Sem porta-mala Nós porta-rima Ah, eu já matei esses dois Com certeza eu provo que eles são meus frangueses Felipe, não vamos atacar Senão o Kauke vai responder Se é daqui a 11 meses Ah, eu vou matar o Kut malano Ah, eu vou matar o Kut malano Ah, eu vou matar o Kut malano Eu vou dirigir o Kut malano Eu vou arrumar nada Pra dele improvisado Isso é verdade Olha, eu tô ligado Que eu sigo o Kut malano Dando só improvisado Responde em 11 meses Deixa anotado Mendo dois milhões E depois faço o show lotado Tá ligado? Yeah Uou, uou, uou Dois milhões Isso pra você já é muito É muito simples Porque você não tem Então quando você tiver Você fala Tá ligado mano Que eu sigo sem bala Vou montando como que eu faço E eu rimo Paisão da Favile Vem aqui com o Felipe Cê quer falar que cê faz disco rap Desce um milhão Sou da favela Não é só bair que faz cinza com cego Porra Fale papas Tu não pediu Eu sou diferente Um milhão Senta dias Fala aí Quem que é independente Aê Presta atenção meu mano Não tem seu topim Ele fala de ice Cê cata a mesma coisa A diferença mano É que seu som é ruim Aê Você tá ligado mano Presta atenção Ei Não me confere Pena mais E vem sentar essa porra Igual o Japão Ele quer falar Que seu som é ruim Sem maldade Ele não manda Porque cria Logo o Krog e o Kante Cê quer falar O que? Se o Chioque Você nem se tiria Sabe? Não tem que falar com a bota Se maldade pra mim Você é um bota Sabe por que você não é um M-N-A-I? Porque o M-N-A-I não vem aqui Não manda rimar bota Quem quer terceiro round vai marulhar Eu só me observa Eu só me observo Eu só me observo Todo mundo rima certo? Que começa Todo mundo rima E aí Corão E aí Corão Jornalão Vem Cadê o Krog Cadê o Krog Pegou o Krog Pegou o Krog Geral 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 Vamos botar fogo nessa festa Vem 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 Oh Thiago Tipo assim ó he, he he, he, he Você paga muito de quebrada, cê tá ligado mano, então me atura Porque eu ganhei 25 aldeia, e pra isso mantivi a postura Então você tá ligado, mano, que aqui você não desenrola Chegou esse ano, não passa o pano, cala a boca e abaixa sua bola Só que se o Felipe tá no mic, com certeza no beat ele já decola Ataca quem falar que levantou a aldeia, pra mim isso nem compensa Porque a batalha tá de pé toda segunda, sem a porra da sua presença Você fala de fama, é muito fácil, mas você se entrosa Mas eu não vi você aqui, quando essa porra não era famosa Tá ligado, então me fala, porque eu tenho preço Hoje todos me atacam, mas eu tô desde o começo Parabéns, cê não viu quando era famosa, mas cê vê agora É melhor você ver ele chegando agora, que fica famosa e você ir embora Sem maldade, para aqui eu vou te dizer Sem o Leozinho e o Tiago te subindo, eu faço uma pergunta Grau que cê é o quê? Aê, 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 na moral Tipo assim, se eu derruela, fala da batalha é fácil Onde cê tava, quando só tinha sete misinhas a batalha era a capela Cala a boca mano, que cê dá por like Respeita quem subiu essa porra, pra onde cê vim ganhar hard Fala de a capela, com certeza o Felipe logo já conduz Fala capela, tira esse beat, reclama, caga a folhinha do Santa Cruz Porra, sabe que eu faço no beat, com certeza é sequela Você tá nas contas do Japari, você é nas contas do Meilo Martela Yeah, 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 yeah Aí, ó, Tiago e Leozinho não me levantou Minha rima aqui não é praste, mas seu nível é tão fraco Cê não sobe nem com guingaste, tá? Ligado que eu sigo só e mando, na moral Que eu acho que a boca me respeita e levanta a mão aqui Quem já foi pro nacional? Aê, aê, levanta a mão que já acabou É o fio, é o fio, é o fio, é o fio Aê, 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 sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade Legal, legal, legal Aê, levanta a mão pra mim quem foi pro nacional Agora levanta a mão de novo que chegou nesse finalzinho e tomou um pão Sem maldade Hoje eu vou cutucar logo nas suas vidas Esse daqui que é o Nike Boy pra depisar com o meu Adidas Uma cena de Jair, rapaziada Meu Deus Aí, deixa eu passar aqui, rapaziada, peraí, peraí Aí, vamos nesse terceiro round aqui, rapaziada Da melhor forma Pra quem começou Eu quero muito barulho e respeito Pra as imagens de Carl Kikant É isso Muito barulho e respeito Pra as imagens de Felipe e a Jota De novo? É isso Ó, vamos lá, hein Carl Kikant É isso Felipe e a Jota Vou pedir mão, mano De boa? Carl Kikant Faz uma pausa Dos manos que me apresentaram, tá ligado, mano? Máximo respeito Olha, boa Máximo respeito